Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje eu quero comentar sobre a permanência dos espíritos no mundo em quinta dimensão recentemente eu postei um vídeo em que eu comento que o nosso planeta Terra do dia 21 para o 22 de dezembro de 2022 entrou para o cinturão de fótons e isso fez com que ele elevasse o padrão para a quinta dimensão nós espíritos humanos ainda encontrávamos em terceira dimensão alguns dizem que recentemente no mês de março muitos de nós já conseguimos adentrar para a quarta dimensão, certo? mas claro também não é uma coisa que todo mundo entrou e pronto não, não é bem assim que funciona cada ser humano é um universo, cada ser humano é único então cada um tem o seu tempo e claro, se cada um de nós que já temos essa consciência já fazemos na nossa parte em melhorar a nossa vibração e melhorar em sentido, não é só dizendo amém não, já é grande ajuda, claro quando fazemos oração nós nos colocamos em sintonia melhor para recebermos melhores inspirações para podermos agir melhor também certo? e é uma grande ajuda mas essa mudança, ela acontece também com atitudes com ações também e são certos detalhes que a gente vai agindo ao longo do dia a dia e que atitudes são essas? praticar o bem certo? praticar o amor ao próximo trabalhar a nossa mente e o nosso coração melhorar nossas vibrações é não ter ódio, não ter raiva, não ter rancor de ninguém já é um bom passo putz, nossa como é que eu faço isso Eduardo? comece a trabalhar dentro de si trabalhando o perdão quem sabe que é difícil né? de repente certas pessoas que passaram nossa vida e nos causaram algum tipo de dor algum tipo de contrariedade a gente conseguir lá dar beijinho oi meu querido, minha querida claro que isso vai ser difícil mas a partir do momento que você toma consciência também reavalia-se também se não teve algum erro da sua parte se a tua consciência é tranquila e você agiu corretamente certo? no bem geral então se você tem isso dentro de você o que seria o perdão? na verdade não significa que você possa voltar a conviver que a gente sabe que é difícil na tua existência mas é você é como se você cortasse aquele fio aquela ligação mental que te prende aquelas outras pessoas ao cortar isso você de coração você fala eu quero que você seja muito feliz de coração quando eu também quero ser feliz aqui para frente e vai trabalhando isso você vai ver como te faz muito bem certo? o teu contrato com aquela pessoa você acabou encerrando se aquela pessoa quiser perdoar não tem problema dela você já está trabalhando e fazer a sua parte então se vocês percebam que essa mudança de vibração é algo que vem lá no íntimo da gente começa na nossa mente no nosso sentimento e quando eu falo vibração pessoal não pense que vibração ah sentir arrepio não o que é a vibração? é um conjunto de pensamentos e sentimentos que caracterizam um ser que nos caracterizam a maneira que você sente principalmente ela se encontra no cardíaco né que é quando externamos os nossos sentimentos então faça uma avaliação como está o seu cardíaco como que está como estão os seus sentimentos eles estão bons eles estão de gratidão né eles são enfim de paz ou de revolta certo? ou enfim condenando alguém falando mal de alguém desejando mal de alguém se você ainda tem esses hábitos cuidado por que que eu estou dando esse alerta? porque de uma maneira geral a espiritualidade está se movimentando em transmitir essa informação para o maior número de pessoas para que haja maior número de pessoas que possam conseguir acompanhar a jornada evolutiva como espírito e como eu falo jornada evolutiva temos que nos enxergar como espíritos quando estamos encarnados e a comunidade a população que se encontra no mundo dos espíritos é em geral certo? aqueles que permanecerem ainda renitentes no mal e renitentes no mal claro daqueles que fazem atrocidades mas também na vibração que você tem no coração é o que você carrega no seu coração em seu pensamento se você tem algo contra alguém você tem que tomar um certo cuidado tem certo? porque é pela vibração que quando chegamos na espiritualidade que vai nos medir se vamos passar um tempo no umbral ou se de repente teremos condições e merecimento de sermos socorridos e ir para uma colônia por exemplo tá? então façamos essa reavaliação desde já tá? claro também não tem que desesperar mas tem que começar já com atitudes com ações tá bom? que Jesus nos abençoe hoje e sempre tchau